Agora vamos falar um pouquinho sobre esse aparelho aqui, esse modelador de cachos automático da marca NKS Estrelas. Como vocês podem perceber, ele tem 10 regulagens de calor de 140 a 230 graus, 3 regulares para a largura de cachos, 11 ajustes de tempo de 5 a 15 segundos para diferentes tipos de cachos e tubo interno de 20 milímetros. Já liguei ele aqui na tomada, coloquei ele em uma temperatura de 200 graus, a temperatura você escolhe de acordo com a espessura do seu cabelo. Se ele for mais grosso, você pode botar acima de 180, 200 até 230, e se for mais fininho, pode colocar abaixo de 180, né, que aí o cacho dura mais conforme a espessura do seu cabelo. Aqui, esse botãozinho é para quando você encaixa a quantidade de cabelo, aí você, aqui ó, já vamos fazer a demonstração já no meu cabelo, você aperta esse botão aqui para o aparelho pegar o seu cabelo e enrolar. Aqui é um botãozinho de segundos, que você vai escolher até, acho que até 12 segundos, né, escolhi aqui 10 segundos, e esse aqui é o botãozinho para você escolher a temperatura, tá, você pode escolher aí até acho que 230 graus, não lembro ali. E esse aqui é o botãozinho que você regula o modelo do cacho que você quer, se é aleatório, se é esquerdo, direito, tá? É bem fácil de utilizar, vou mostrar aqui para vocês agora rapidinho. E aí, pessoal, já estou aqui experimentando ele aqui no cabelo, acabei de fazer um aqui agora. É só vocês ligarem, como eu já expliquei anteriormente, pega a mechinha do cabelo, coloca ele bem posicionado dessa maneira aqui, encosta aqui na setinha que ele tem aqui e aperta o botãozinho. E aí, conforme a configuração que você fez, ele vai ficar ali a quantidade de segundos que você escolheu. Daí, ele vai dar dois apitinhos final e tá pronto. Não esqueça de dar o like, se inscreva no canal e até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar alguns comentários aí de outras dicas de aparelhos bem legais também, estamos aí abertos às sugestões. Boa semana para todos, até lá! Tchau, tchau!